Roda aí o projeto aí, mano. Patrick, esse vai ser o projetão que nós vamos iniciar em 2024. O cliente trouxe esse carro lá de São Paulo. Relíquia. Vamos montar umas rodar o 20. Vai fazer aquela suspensão ar, mudança de cor. Começando pelo teto, pega a visão. E a parada é o seguinte, Patrick. Esse carro vai receber rodas exclusivas, gringa. Daquele jeitão que só Adriano Peneus e Rodas tem. Pega a visão da calota. Papai, borda e inox. Vamos fazer aquele trabalho de redução de tala. Vai receber aquela suspensão ar e aquela mudança de cor. Com Petcar e Fabcar. Adriano Peneus, esquece, pai. Projetão 2024. Pega a visão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.